E tem uma outra questão também bem interessante, que às vezes as pessoas perguntam, porque a mediunidade se manifesta de várias formas. Conversando aqui com as pessoas aqui no consultório, no atendimento, algumas pessoas dizem para mim, por que que quando eu entro em locais, como por exemplo o Centro Espíritas, eu não me sinto bem, eu me sinto ausente, eu tenho uma sensação estranha, eu passo mal? E a resposta é o seguinte, pelo menos do lado da incorporação. E fique bem claro, a incorporação não é... nada que entra dentro de uma pessoa. Existe um medo muito grande da pessoa que tem esse tipo de mediunidade, que tem essa sensação, não existe algo que entra dentro de você. Na incorporação, falando de mediunidade, existe o acoplamento do campo vibratório, que seja de um mentor, de um guia espiritual, no seu campo vibratório. Então você passa a pensar como aquele mentor, você passa a sentir sensações que esse mentor traz para você, mas pelo fato de ele estar acoplando o campo vibratório dele no seu campo vibratório. Então não existe assim, nada que entre dentro da pessoa, pelo menos da mediunidade de incorporação. Então isso é uma coisa que eu procuro esclarecer, quando eu atendo aqui as pessoas, que têm esses sintomas, porque vibram nessa frequência de incorporação. Então tem coisas interessantes para a gente falar sobre a mediunidade e quebrar alguns tabus em relação a isso também. Eu já ouvi até casos de justiça, onde a pessoa fala que ela estava sobre um estado obsessivo e sendo controlado. Mas não vou entrar em muitos detalhes nisso aí, porque às vezes a gente fala assim, isso é possível, mas uma coisa das partes mais interessantes que eu vejo desse trabalho de acoplamento, talvez com mentores, é quando uma vez que você já tem um entendimento que isso é possível, você também precisa lembrar de se sintonizar na energia do amor. Então uma das coisas que eu sempre falo é assim, pensa naquela situação que você estava no estado de maior felicidade na sua vida, para você entrar naquele momento de sintonia com o amor, para que você possa se conectar talvez com a ressonância de algo que é relacionado ao amor, e não o lado oposto, eu diria. O Carlos falou sobre a vibração e é muito interessante, porque em meios, inclusive científicos, coisas podem ser soldadas se elas forem tocadas e vibradas em alta intensidade, elas vão se fundir, tá? Existe uma fusão a frio chamado, é um processo, mas eu vou fazer uma metáfora mais interessante, artística, inclusive. Por favor, lembrem nas suas mentes, um casal dançando o tango argentino. Aqueles movimentos fortes, rápidos, sincronizados, é uma dança tão linda. São duas pessoas, dois corpos que estão numa vibração tão igual, que eles se tornam um. É um movimento muito sincronizado, artístico, é bonito demais. E a incorporação é mais ou menos isso, mas não há dança. É quando este acoplamento chega próximo e as vibrações são tão similares, que elas vibram juntas. Se torna uma alquimia, uma alquimia, uma perfeita alquimia. Perfeitamente. Então, assim, é interessante porque muita gente até faz aquela colocação de que é a mãozinha. A pessoa fala, ah, um espírito vem e toca você. Ok, na sua metáfora você pode até imaginar isso. Mas esse toque nem é necessário, né? Se você está ao lado. É como conhecer alguém, começou a namorar e a coisa está dando muito certo. Olha, eu conheci alguém. Nossa, a gente está se conhecendo melhor, 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 melhor. Nós estamos juntos. Nós estamos vibrando igual. Eu acho que é a metáfora mais fácil que você pode fazer para entender a coisa da incorporação. Às vezes, a pessoa não precisa nem estar muito próxima ou o mentor estar próximo ao médium. Basta você canalizar essa energia. Por exemplo, a psicografia. Na maioria das vezes, o mentor que está passando aquela informação, ele não está próximo. Mas a pessoa está, através da mediunidade, canalizando as informações que ela está recebendo. É o rádio, cara. Exatamente. Para transcrever isso em forma escrita num papel. Então, é uma forma de você estar trabalhando a mediunidade através de uma canalização de algo que não precisou acoplar o campo vibratório dele ou dela no seu campo vibratório. E sim, se sintonizar com você. Através do mental. Tchau. Tchau.